Galera, na edição de hoje vocês vão conhecer mais uma das candidatas à musa do canal RTF, a Gabi Larsen. Dá um confere no ensaio dela aí! Meu nome é Gabi Larsen, eu sou de Larsen, Santa Catarina. Tenho 21 anos, estou cursando a última fase de Educação Física e já atuo nas academias como personal. Eu acho que a minha melhor qualidade é que eu sou bem extrovertida, bem humorada. Bom, para manter o meu corpo eu treino quase todos os dias, me dedico bastante na musculação, só faço musculação e procuro cuidar bastante da minha alimentação. Eu não faço uma dieta bem certinha, mas eu cuido bastante das coisas que eu como. Eu não faço dúvida. A parte do corpo que eu mais gosto, não tenho nenhuma preferida, mas eu ando gostando das minhas pernas. O que não pode faltar numa musa eu acho que é carisma, simpatia, ter o corpo em dia, ser bonita. Eu acho que eu vou trazer para o canal mais feminilidade, mais sensualidade, trazer a beleza feminina para um canal voltado à luta. Eu devo ser a musa do canal, porque se o canal busca o melhor, eu sou a melhor opção. É isso aí galera, essa foi a participação da Gabi Larsen. Se você gostou, deixe seu comentário e clique em gostei para ajudar na seleção da musa do canal RTF. Por hoje é só e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.